A nossa viagem de hoje é para a Frutal, em Minas Gerais. O município está situado a 628 quilômetros da capital Belo Horizonte e conta com pouco mais de 57 mil habitantes. E quem vai falar sobre o trabalho realizado pelo Sindicato Rural da Região é o presidente Nivaldo Pacheco de Moraes. Bom dia, presidente. Satisfação falar com o senhor. Bom dia. A satisfação é toda minha em poder falar com você e com o seu telespectador falando em nome do nosso Sindicato Rural de Frutal. Então apresenta para o telespectador de todo o país a produção agropecuária da região de Frutal pertinho do Triângulo Mineiro, não é, presidente? Não, não é pertinho. É no coração do Triângulo Mineiro, pertinho da cidade de Iberaba, da cidade de Uberlândia e muito próximo também ao estado de São Paulo. Estamos aqui às margens do Rio Grande, essa grande riqueza do Brasil. Estamos aqui ao lado do Rio Grande, numa condição de terra muito fértil. E a nossa produção aqui é muito diversificada. Nós temos aqui a produção de cana, produção de gado de corte, produção de gado leiteiro. E o nosso abacaxi aqui de Frutal é o abacaxi mais doce do Brasil. Aqui um dos maiores centros produtores do Brasil. E produzindo também laranja, também uma grande quantidade de grãos e a seringueira, que também está de uma forma, entrando lentamente, mas de uma forma bem consistente aqui no município de Frutal. Agora sobre o Sindicato Rural, quais são as principais ações promovidas junto aos produtores? O Sindicato Rural de Frutal foi montado aqui, ele tem uma extensão de base também para o município de Planura. Então nós representamos o Sindicato Rural de Frutal, representa o município de Frutal e também com extensão ao município de Planura. Tem mais de quatro décadas que foi criado então o Sindicato Rural e ele procura fazer com que a sua função realmente seja cumprida. Ou seja, a defesa da classe produtora, que é muito importante aqui para o município, porque hoje o nosso produto interno aqui do nosso município gira em torno de 70%, mais de 70% é por conta do setor rural. Então o Sindicato Rural tem essa finalidade de defender o produtor em todos os sentidos. E trazer também novas fronteiras. Hoje a nossa administração procura trazer também agroindústria para o município, melhorar aqui a nossa universidade. Nós temos aqui quase já um campus da Universidade Estadual de Minas Gerais, em que o Sindicato é parceiro. Nós temos hoje no município duas usinas que compram a nossa produção de cana, fora outras usinas aqui de fora do município que também compram a nossa produção de cana. Na produção leiteira nós temos a cooperativa, que é a Cofru, que tem total apoio do Sindicato Rural e mais os outros latinos também. E, enfim, o Sindicato faz aí esse trabalho, que é defender o produtor, trazer novas alternativas, transferência de tecnologia. E, por sinal, na nossa exposição agropecuária, que será realizada agora na sua 46ª edição, será realizada no dia 2 ao 9 de julho. O Sindicato se projeta muito aqui na área social, na área, vou dizer assim, de diversões, trazendo para a exposição grandes shows, grandes shows, os maiores shows da mídia brasileira hoje estarão aqui conosco. Mas não é só essa parte que a gente faz na exposição agropecuária. Nós teremos também uma feira de gado leiteiro, nós teremos uma feira ligada, uma parceria juntamente com a BCZ, fazendo a progenética, vendendo reprodutores das raças e buínas. Enfim, na parte de transferência de tecnologia, teremos dois dias de palestras, onde nós vamos trazer novas ideias, trazer grandes técnicos que vão mostrar para os nossos produtores, novas formas de produção. Enfim, o Sindicato faz uma atuação completa nesse sentido. Presidente, antes de detalhar um pouco mais a exposição agropecuária de Frutal, vamos falar da parceria com o Senar para o Sindicato, né? Viabiliza vários projetos aí com vocês. O Senar é realmente muito importante. Nós temos aqui hoje em andamento dois cursos aligados com o Senar. Nós temos quase 90 jovens que estão hoje aqui dentro do Sindicato, usando as nossas instalações, que é o nosso ampli-teatro, como sala de aula, no curso do Menor Aprendiz. Dessa turma agora, nós estamos fazendo o Menor Aprendiz no setor sucro-alcooleiro, uma parceria com a usina Serradão, que está dando muito certo. Isso é uma forma de formar os jovens, né? São todos os jovens que estão começando a vida agora, e o Sindicato se preocupa também com isso, para que o jovem já comece bem empregado e comece a sua vida profissional de maneira correta. Então, essa é uma atuação muito boa. O Senar está, além desse curso, são vários outros cursos. São cursos, assim, semanais, cursos de uma semana, em todas as atividades. Nós temos uma gama de atividades, curso para tratorista, para manejo de ordem mecânica e por aí afora. São muitos os cursos que não dá para falar todos aqueles aqui agora. E eu gostaria também, André, de lembrar a você que a nossa grande arma aqui é a nossa Praça Leiloeira. Hoje, para o tal, já há algum tempo, possui a maior praça de comercialização de bovinos de corte do Brasil. Nós temos aqui, hoje, quatro leilões em que o Sindicato Ural dá total assistência, principalmente na área burocrática e da emissão de notas fiscais. O sindicato tem essa responsabilidade. E são quatro leilões semanais, onde nós vendemos aí de oito a dez mil cabeças de gado toda semana. Então, uma praça regular, que toda semana isso acontece. Então, hoje, nós temos aqui a maior praça leiloeira do Brasil. Os amigos de todo o Brasil que quiserem comprar gado de corte é aqui em Frutal mesmo. Certo, André? Maravilha, presidente. Está dado o recado a respeito da Praça Leiloeira. Agora, vamos detalhar um pouquinho mais a respeito da Expo Frutal, de 2 a 9 de julho. O senhor já deu aí uma prévia de alguns eventos, né? Qual que vai ser a atuação do Sindicato na exposição agropecuária? É, o Sindicato é o grande promotor, o grande responsável do evento, né? O Parque de Exposições aqui está à disposição de toda a comunidade do Brasil inteiro. Hoje nós estamos vendendo o ingresso para a festa pela internet. É só o cidadão acessar aí a Guice Web, o site da empresa Guice Web. Você pode e consegue comprar o ingresso para a festa em qualquer lugar do Brasil. A festa será assim, no dia 2 de julho nós vamos abrir a festa com a cavalgada para as ruas da cidade. Aí chega aqui no Parque de Exposição, nós temos a Queima do Alho, que é um concurso gastronômico, mostrando aí a gastronomia da nossa tradição, que é a Queima do Alho. E tenderemos dois shows. Aí na segunda-feira teremos aí as palestras, né? Que vamos às palestras técnicas, segunda e terça é o dia dedicado ao agronegócio. Na quarta-feira nós teremos o show de Léo e Rafael, com a portaria 100% para a Casa da Criança, que é uma instituição muito importante aqui do município. Na quinta-feira teremos o show aí do Pedro, Paulo e Alex, com o rodeio com a PBR, essa grande companhia de rodeio que faz o rodeio no mundo inteiro, vai estar aqui com a gente fazendo uma etapa do Campeonato Mundial. Isso começa na quinta-feira, logo após o show, então, do Pedro, Paulo e Alex. Na sexta-feira começa o rodeio também em cavalos, que é a modalidade cutiano, que é a tradição brasileira do rodeio. E após o rodeio cutiano, após o rodeio da PBR, nós teremos na sexta-feira o show do Gustavo Mioto e para encerrar o show de Maiara e Maraíza. No sábado teremos aí as provas hípicas, naquilo a gente faz prova de três tambores, prova do Tim Pena, prova do laço em dupla e o rodeio em cavalos, rodeio em touros e dois shows. Primeiro show com Bruno e Marrone, segundo show com Jorge Henrique e Rodrigo e também teremos a boate, que esse ano é a grande sensação, que é a boate invernada, que vai ser uma casa de espetáculo sensacional. E domingo, encerramento da festa, começa logo cedo com as provas e à noite, encerramento maior com o show do Wesley Safadão. Então essa aí é a programação da festa desse ano, isso do dia 2 a 9 de julho para todo o Brasil aí. Estamos aqui, frutal de braços abertos para esperar todos vocês, inclusive você, viu André? Queremos ver você aqui na nossa festa. Está dado o recado, presidente. Muito obrigado pelo convite e a todos nós aqui também do canal do Produtor. Satisfação conversar com o senhor aí em Frutal. Eu quero agradecer a vocês todos aí do canal do Produtor. Para nós é uma honra muito grande poder falar nesse programa, que hoje realmente é uma referência, um orgulho para a nossa classe produtora e dizer que o Sindicato Rural de Frutal está aqui, atento a isso, pronto para servir também em nome da nossa querida classe produtora deste país. Nós também, presidente. Um grande abraço, tudo de bom para o senhor.